Olá gente, prazer ver você aqui. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, né? Ajuda muito a gente, né? Se inscreva no canal, isso é muito importante, incentivar o trabalho. Estamos aqui de fronte, Solar do Barão, em Jundiaí, São Paulo. O Solar do Barão, aqui na nossa cidade. Venha conhecer a nossa cidade, é muito bonita, Jundiaí, São Paulo. Música Música Vamos então pra melodia dessa aula. Mais uma melodia. Música Primeiro par, casa 5. Segundo, casa 7. Terceiro, casa 7. Terceiro, casa 6. Terceiro, casa 5. Segundo, solto. Na casa 2 e na casa 4. Primeiro, solto. Na casa 2, 3 e 4. Música Só siga quando você dominar e acrescentar mais essa melodia à nossa música. Música 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 Lembre-se, treino constante, treino constante é que vai fazer você tocar isso com perfeição. E eu vi muito a gravação original pra você dominar bem os tempos, ok? Até a próxima aula, até a próxima aula, deixe seu like, ajuda muito a gente a dar continuidade a esse trabalho. Abraço.